Homenagem a Clara Nunes Não sabia onde chegava e espantava a dor Com a força do seu cantar Sua voz então a se espalhar Corria a chão, cruzava o mar Levada pelo ar Onde chegava e espantava a dor Com a força do seu cantar Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou E ela se foi pra cantar Para além do luar Onde moram as estrelas E a gente fica lembrar Vendo o céu clarear Na esperança de vê-la sabia Sabia Que falta faz sua alegria Sem você Meu canto agora é só melancolia Canta meu sabia Boa meu sabia Adeus meu sabia Até um dia Canta meu sabia Canta meu sabia Boa meu sabia Adeus meu sabia Até um dia Pode chegar a piar Pode chegar a piar Pode chegar a piar É isso aí Tom astral e amigos Hoje no programa Radar Muito obrigado Para o presente de vocês hoje A gente que agradece o convite Estamos juntos Essa semana a gente está nesse clima Samba, carnaval Cara, tu fez parte do samba astral Hoje tu está apresentando Eu e o Chico Legal E hoje vocês estão apresentando Mais um samba de raiz Na época do samba astral Como é que era? Mais ligado ao swing? Tipo o samba astral a gente fazia praticamente tudo De samba Um pouco a gente parava e metia a salsa Mas faz um microfone por favor Um pouco a gente parava e metia uma salsa Daqui a pouco caia num pagode No samba astral era Tinha várias veias separadas Que se juntavam Então a gente atacava E quais os lugares que vocês mais tocaram na época? Cara, aqui em Porto Alegre a gente tocou em tudo Carinhoso, evolução É porque a gente fazia evolução Lacamorra Gord Carinhoso Nós ficamos 4 ou 5 anos Sendo banda da casa carinhoso Sextas e sábados e domingos Foi um período Não dá pra expressar em palavras O quanto foi gostoso Esses 10 anos de samba astral Cara, e esse trabalho que tu fez no samba astral Um trabalho que tu tem de compositor De samba e enredo Qual é a diferença? Muda muito na hora da composição De um samba enredo Pra um samba Pra um swing Por enquanto E tu tá com o projeto Novo Hamburgo, né? Que vocês fazem lá Todas as quartas-feiras É isso, né? Depois que acabou o samba astral Pra gente continuar o vício Pra manter o vício A gente conhece todo mundo Nós somos amigos da vida inteira E aí o Giovanni O Giovanni tava com um problema no bar dele Que os músicos dele lá Tavam estressando ele Então bota a gente pra tocar Que a gente dá conta Aí formou o Tom Astral e amigos Aí pegamos o Moura O Moura em matéria de samba no estado Aí foi o Moura que fundou tudo Então a gente Daí a gente se juntou Mas o Fumaça O Chico já vinha comigo A gente se olha E já sabe o que vai fazer E daí começamos Pra resolver um galho dele Lá no Hamburgo No Boteco do Giovanni E como é que rola lá Com aquele monte de alemão Lá dançando o samba Funciona? É, mas o Vale do Sinos Tem uma neguita muito forte O samba muito forte lá Só que o negócio Tomou uma proporção Que a gente até não esperava E se espalhou Então hoje a gente toca Em vários lugares Por Novo Hamburgo Lá em região E a participação de vocês No Encontros com o Samba Como é que foi? É, a gente tá desde o início No programa E pra nós é É um programa importante Né, cara Pra comunidade do samba A gente até queria que continuasse O ano todo, né? Porque principalmente No Vale do Sinos A gente acompanha mais O pessoal lá, né? Porque a gente é todo de lá Então a audiência Do programa lá É muito forte, cara Então um alô aí pra TVE Mano, tem o programa O ano todo É importante, né? É importante É carnaval o ano todo, né, cara? É carnaval e samba o ano todo Claro Eu quero já agradecer O presente de vocês No programa de hoje Né, cara? Bom carnaval pra vocês Vou pedir pra vocês Tocar mais um som E também convidar a galera Pro show que vocês tem Daqui a pouquinho, né? Você não tá saindo daqui Já vão emendar Esse som Correndo e vai lá pra Sociedade Ginástica Em Novo Hamburgo Hoje tem o baile vermelho e branco Que é um baile típico da cidade A cidade para A gente vai tocar no Aquece Que é antes do baile Já é no baile Mas é antes de começar Pra rapaziada do Departamento Consular do Inter Que já vai estar lá A gente vai levar umas mulatas também Fazer uma coisa que todo mundo gosta Uma festa bonita Eu queria mandar um super abraço também Pra galera do Incomum Que a gente toca lá quartas e domingos também É outro ponte assim da cidade Que para a cidade Em quarta e domingo não tem outro canal É lá no Incomum Legal Vamos de som então, pessoal Obrigado pela participação de vocês aí Bom carnaval pra todo mundo aí Salve, salve TVE Salve, salve Radar Bora, gente Amor Eu vou buscar Essa filosofia me conduz Budismo é um caminho a se criar Para encontrar a luz Amor Amor Eu vou buscar Essa filosofia me conduz Budismo é um caminho a se trilhar Para encontrar a luz Cidata quando viu Se impressionou Com o que seu pai lhe ocultou Era dura a realidade O príncipe do peregrinou Ao luxo renunciou Para encontrar a sua verdade Encontrou espíritos do mal Desafios sob provações A mãe natureza Deu ao homem a firmeza Para vencer as tentações Mudou seu nome E o seu jeito de viver Se um dia muda O iluminado Para protegir os rodazém A avenida vem Cantar e exaltar O seu legado Oh, 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 oh A roda gira Em oração Vai se espalhar O mantra com fé O sino a tocar O doce cheiro de incenso Pelo ar Oh, 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 oh A roda gira Em oração Vai se espalhar O mantra com fé O sino a tocar O doce cheiro de incenso Pelo ar Pelo mundo inteiro Do oriente ao ocidente Se espalhou Templos e mosteiros Guardão d'arma Ele deixou Levitação Tenebatia Mandalió Gastrologia Os desejos e apelhos A gente precisa abandonar Para o nivana A luz alcançar Nascer, viver, morrer Carme, meditação O esoterismo A inspiração Iluminado Cheio de felicidade Sou monge sambando Eu vou Balançando essa cidade Amor Amor Eu vou buscar Essa filosofia me conduz Mutismo o caminho a se trilhar Para encontrar a luz Amor Amor Eu vou buscar Essa filosofia me conduz Mutismo o caminho a se trilhar Para encontrar a luz Valeu TV Alô Pinto de Ouro Vambora gente De que isso agora não tem Valeu Tom Astral e amigos E era isso O radar desta sexta-feira Vai ficando por aqui E agora terça-feira A gente vai ter aí Uma programação especial Com dois programas Que mostram os melhores momentos Do festival Macombo Circus De 2013 Que celebrou aí sua décima edição Em Santa Maria Entre os musicais Que você vai curtir Estão das bandas Triatum Porcas Borboletas Sangue de Pedra Marcelo Fluê E os Cozinheiros Emicida Davi Moraes E Mari Martinez E a gente finaliza Com uma pitada Do que você vai conferir Curte aí O Davi Moraes Carnavalizando Com a música De Gonzagão Então era isso O radar desta sexta-feira Vai ficando por aqui A gente volta a se encontrar Nesse especial Segunda-feira Convido vocês para curtir E também o Sexta Básica Programa que eu apresento Daqui a pouquinho Na FM Cultura 107,7 Das 10h à meia-noite Valeu? Até mais!